Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é a camisa de tule que vocês me pediram tanto. Eu usei esse tule bordado que é lá da Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tule. Para fazer os acabamentos da camisa, aqui a parte do transpasse, a gola, o punho, a gente usou um crepe Carolina também do Saia de Saia, tá? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação. Vai ter molde desta camisa no site do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer esta camisa super facinho de fazer e olha que resultado incrível, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a camisa desse tule bordado maravilhoso que eu recebi lá do Saia de Saia. E vocês me pediram muito pra trazer a camisa pra vocês, né, da novela das seis. E vocês me pediram bastante pra trazer esse modelo de camisa que é da novela das seis. Então tá aqui, a gente vai colocando aqui o molde e vai cortando. Vai ter algumas partes que a gente vai cortar no tule e outras partes que eu vou cortar no crepe, que o Saia de Saia também me enviou. Porque eu acho que o acabamento fica mais legal. Mas se você quiser cortar toda no tule, aí fica a seu critério. Se você quiser usar outro tecido também, você pode, tá? Então eu vou colocando aqui meu molde e vou cortando. Pra quem não tem prática, diesel alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de costura toda a volta do molde, que seria a margem de costura, tá? Eu vou deixar aqui já a olho, que pra quem já tem prática já pode cortar a olho mesmo, ok? Então eu vou colocando aqui os moldes e vou cortando e você faz o mesmo processo aí na sua casa. Tchau! 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 lá no saia de saia que eles me enviaram. Então, todos os acabamentinhos a gente vai fazer no crepe preto pra dar um tchan a mais na camisa. O que que eu fiz? Ó, cortei uma tira de tecido, tá vendo? Dobrei ela, passei no ferro, aí você coloca na largura que você preferir. Vou colocar aqui na hora de costurar. Então, eu vou colocar minha camisa, este pedacinho de tecido e a parte da pala aqui, olha. Desta forma, vou fazer um sanduichinho. Alfineto isso daqui e vou passar uma costura na máquina. Então, na hora que eu passar a costura, ó, eu vou passar uma costura aqui na máquina. Opa, dobrou aqui atrás, aí. Eu vou passar uma costura na máquina unindo tudo. Unir tudo, eu vou virar. Vou vir aqui e vou fazer como se fosse um viés. Vou dobrar assim, olha, e passar uma costura reta aqui na máquina também pra fazer esse acabamento aqui e vai ficar desta forma assim, olha, tá vendo? É isso que eu quero fazer aqui nesta parte da pala, ok? Fez esse processo aqui? Você vai cortar... Aqui tá a minha parte do transpasse, que eu também cortei no preto, no tecido preto. Vou colocar aqui, olha, desta forma, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vou passar uma costura aqui. Opa, desculpa, não. O contrário. Você vai colocar assim, olha. Vai colocar desta forma. E vai passar uma costura aqui unindo desse jeito. O nil aqui vai ficar assim, né, ó. Deixa eu colocar aqui. O nil aqui vai ficar desta forma. Faz de conta que já tá costurado. Nós vamos vir aqui e vamos virar isso daqui pra dentro, olha, desta forma. Dobrar na marcação do seu carbono e vamos passar outra costura desta forma, olha. Pra ficar assim, tá vendo? Ele vai ficar todo bem arrematado por dentro e por fora. Vai ficar todo certinho, tá? Então, nesta parte aqui da blusa a gente vai fazer isso. Então, nós vamos fazer todos esses espaços que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos pegar aqui a nossa manga, que está cortada aqui, aberta. E esta parte aqui, olha, que a gente cortou aqui, que tem no molde, nós vamos fazer um Y aqui, ó. Pra gente conseguir colocar o acabamentinho. Ó, então, eu só cortei em Y, tá vendo? Abri aqui. Vamos cortar também um pedacinho de tecido. Eu fiz um viés aqui, olha, passei no ferro pra ficar mais fácil. Eu cortei um viés grosso, se você quiser cortar mais fino, você pode. E aí, a gente vai encaixar aqui, ó, pra fazer esse acabamento. Tá? E vai ficar desta forma aqui, olha. Isso daqui é só um viés pra fazer o acabamento aqui da manga. Fez o viés aqui, costurou o seu viés, vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura unindo a sua manga aqui. Então, você vai fechar. Como a gente tá costurando o tule, eu aconselho vocês a passarem um ponto... Se você tiver overlock, você pode passar direto no overlock. Se você não tiver overlock, eu aconselho vocês a passarem o ponto reto pra fechar. E depois, pra dar o acabamentinho, bem na beiradinha, pra pegar a beiradinha mesmo, você passa o ponto zigue-zague na sua máquina. Só pra ficar um acabamento bacana, porque vai ficar transparente. Então, faz isso se você não tiver overlock, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso punho e vamos colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Aí, aqui nessa parte de cima, a gente vai dobrar um pra cá. Ó, você vai dobrar as beiradinhas pra fora. Você já vai entender o porquê dessa forma. Aí, você vai pra máquina e vai fechar o seu punho aqui, olha, só nas laterais. Com essa parte aqui, olha, dobradinha pra fora mesmo, tá vendo? Então, você vai passar aqui uma costura fechando as duas laterais do seu punho. Quando a gente virar... É que aqui não dá pra vocês verem, mas vamos virar a máquina, a gente costura isso daqui, ó, dessa forma, tá? Com as beiradinhas, ó, com as beiradinhas, tá vendo? Uma pra cá e uma pra cá, e você vai passar uma costura aí na máquina reta, fechando as laterais do seu punho. Então, nós vamos pegar aqui a nossa gola, primeira parte de cima, tá? Vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vamos passar uma costura por esta parte aqui lateral e pela parte superior, fechando a nossa gola. Deixando só essa parte aqui de baixo aberta, tá? Então, primeiro a gente vai costurar isso, depois a gente une uma gola na outra. Então, é só fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês agora. E aí, a gente volta pra continuar montando a nossa camisa. E aí, a gente volta pra ir 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 pra ela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto